Salve nações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Tower Tactics Liberation, Early Access E saiu a versão 1.3, que eu não faço a menor ideia que mudou, mas agora tem a bandeirinha do nosso querido Brasil Que seu amarelo ali, não sei porquê, mas tudo bem O desenvolvedor acabou, eu tô gravando esse jogo no domingo, o desenvolvedor acabou de informar que saiu a atualização Novamente não sei como mudou a 1.3, mas tem português Então vamos lá, esse continuar aqui é o que meu amigo? Ah, sim, já comecei no setor 2 É, o ideal Fim cansado, olha só O ideal seria que eu remissar É, mas já, tá bom, eu vou remissar Ganho um de sorte, adiciono uma carta ao seu baralho A sorte melhora os eventos e aumenta a potência de algumas torres e frequência de golpes críticos e ação de obter relíquias e combate normal Ah é? E o aparecimento de relíquias ra... Ah... Então pera aí Hum, realizações não Jogaram Acho que aqui não mudou muito Não mudou nada na verdade, né? Tem mil aqui, varaninha, as coisas aqui Margem vencedora, menos 11, obrigado, muito obrigado Também, ó Mas eu... Tinha que continuar ali Agora, infelizmente, eu tirei aquele lá Então eu perdi E aí eu comecei outro jogo e perdi de novo Então esses dois aí já não contam Ecos ressoantes Ecos ressoantes Votes Nossa, que pena, cara Ascensão Eu vou tentar, eu vou tentar Eu vou tentar pra dar tempo do desenvolvedor escrever o que mudou aqui no jogo Eu quero saber, né, gente? Pet notes, né? Ainda não saiu, infelizmente, mas tudo bem, vamos lá Ganha dois de saúde máxima Não Adicionou uma carta ao baralho e ganhou um de sorte Ótimo Eu acho que ele mudou as músicas Ó É Será que tem mais músicas agora? Próxima vaga Eu não acho que seja vaga, né? Mas tudo bem Eu não acho que seja vaga Mas vamos lá Próxima vaga Eu gostei pra caramba desse jogo, sinceramente Trator Ok É, mas com certeza eu vou pra cá Já descanso Mais um de regeneração de vida Bom Então loja Pra cá, pra cá, pra cá Não Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá, pra cá 4, 1, 2, 3, 4 Loja, evento, evento, inimigo Inimigo, loja, evento, inimigo Inimigo, loja, evento, inimigo, inimigo Aí loja, evento, evento, inimigo, inimigo Ah É ir pra baixo Será que a música ficou 15 É Todas essas batalhas tem uma Ah, uma onda A menos Adicione uma carta ao seu baralho Obtenha 3 Cartas básicas aleatórias Ah, virtuosa Virtuosa, né Mais outro evento Inesperadamente Você recebe uma mensagem de um navio próximo Tornado Frequenciador Antes, ative suas armas Você começa uma batalha de mais complicado que o normal Ah Tá Ok, são 10 ondas Precisa, não precisa Não precisa Virtuoso Agora, né E o Arqueíno Ah, não vem não Não vem não Pera aí Isso Agora não vem mais, né O extrator Tá tudo bem Eu vou poupar Mano Isso Cadê ele Ah, meu Deus Agora o virtuoso A música ficou meio Meia Ficou meio Meia Mas tudo bem Agora não vem o extrator E filha da mãe Os inimigos são mais legalzinhos Não Ah, obrigado Ah, obrigado Ainda não vou usar nada Tira Tira Ai Dez de vida Agora podemos usar muitas coisas Ah, que me... Ah, velho Outro extrator Outro extrator de manna Esqueci que custa caro Mas é a última onda também Então Ah, vai, vai, saímos Você superou danos letais Bom, é só letal, né A tordua 3 segundos oferece 12% da saúde máxima Melhora mais que outras coisas na medida que você eleva o nível Inimigo, 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 cristal Evento, inimigo, 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 cristal Inimigo, inimigo Ah, tá Inimigo Ah, tá Tá, tá, tá bom Perde 9 de vida Vida Reduzir o custo de cartões e relíquias Opa Esse aqui, ele é tipo um must have Aquilo ali é um... É tipo um must have Tô esperando ele só responder Pra ver o que saiu, tá, gente Então vamos lá O virtuoso O virtuoso, ele é mais forte que o art, né É, ele é mais forte que o art É, eu não queria gastar mana mesmo Não vou, não quero gastar mana mesmo Tive que gastar, entendeu Ah, esse aí morre Lembrando que estamos de live todos os dias na Twitch Fox Media Quem quiser curtir nosso canal do YouTube, fique à vontade Todos os links na descrição Ah, agora sim Ah, agora sim Tá, leve as torres Seão, você não vai matar, você não vai passar pelo nosso virtuoso Canhão de vigas Ganha uma mana, não é mais nem ferrando Tudo que custa zero de mana é da hora Agora vem pra cá Vou pegar o baralho que começa com o virtuoso Porque é uma das casas As melhores casas que tem Ó Ok, quatro de mana Ah, não Caramba, o arqueiro tá Gentezinho, maneiro É Ele sinceramente deveria pensar um pouquinho mais na composição dessas luzes Porque tá bem feio A espingarda laser, ela não é tão ruim, tá Mas ela é meio lenta É, eu não sou muito fã não Já temos nove de vida Ah, não Eu não queria, eu não queria matar mesmo Tipo Ah, tá bom Acho que, não Não vai passar Já estamos ganhando três Agora pulo um pouco Ótimo Agora podemos colocar mais Ah, o titã recupera a vida, né Ah, eu pensei que a linha passava Ah, tá bom Tá bom, né Elite É, pátria é verdade, né Boss, né Chefe Ah, mas agora eu só vou usar isso Se você ainda não sofreu danos neste combate Recarrega o fetiche de mana em cada curva Caldeirão ortográfico A cada curva Curve Lane Stage Wave Agora você me pegou, amigão Agora você me pegou, amigão Eu não sei não, cara Eu não sei o que seria Que tradução que veio de curva, cara Eu sei que a cada Sei lá Deixa eu ver se ele vai recuperar Vai Um Foi Ele recuperou É Só que é o máximo de um, né Ah, por que é o máximo de um? Porque a gente só tem uma mana de... É Tem uma mana ali, cara Quinze ondas Ah, mas também... Ah não, mas também me lança um tanque Três estrelas Não dá, né Fé Aí Pronto Agora teremos uma torre Bombardier Ó Ó Ó É É Frick Ah, o Bombardier é... Não, não é Perturbador Ó, ó A gente vai perder Isso que o Elite Aqui não tem nenhuma Tá bom Não tem nenhuma Nenhum modificador, tá Nossa torre favorita Ele vai repetindo a magia, né Cópias do último feitiço de fundição sem enredo Ah, abrandou ao copiar os mesmos feitiços Ah, meu Deus Eu vou ajudar ele na tradução Ah, que da hora, cara Abrandou, cara Abrandou Ah, legal, legal Gostei Muito legal Tem que falar que essa música não tá muito legal não Uh, lançador mágico Outro Bombardier Ó, o patinho Ó, o pato, gente Ó, o pato Ó, o patinho Essa magia Ela é muito OP Ela é muito OP Uma torre aleatória Whatever Ainda Ainda é torre aleatória Ainda é torre aleatória Ainda é uma torre aleatória Mas ainda é uma torre Eu não soltei Uh, oh Uh, oh Ai Aumenta a sobrecarga Máximo em um ganho Mas nem ferrando Tirar mais uma carta a cada rodada E reativação das duas Custa mais uma Mano Feliz Rattle Doce, doce, doce Aumenta ligeiramente Todas as estatísticas de base Chama isso de ligeiramente? Ó Invocar três torres aleatórias Não base O live Então, evento 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 Elite Evento Inimigo Inimigo Evento Ah, final Tá bom Vinte e dois Vinte e dois Por que você tava dando vinte e dois de dano? De 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 hack Então É que a espingarda Ela não é tão boa Ela dá dano em todo mundo Mas ela ataca muito devagar Não, ela ataca muito devagar Não É Pulverizador de impacto Creagrietas Eu não faço a menor ideia da tradução dessa torre Então eu não vou falar nada Porque realmente em inglês é Pistola ferroviária Seria Railgun Rail é É trilho É Eu não vou falar nada É A pé da letra Só que assim A Railgun Se você pegar mesmo aqui Deixa eu ver Railgun Eu não sei qual seria a tradução correta mesmo Tá Eu não Realmente eu não sei qual seria a tradução correta da Railgun É Canhão elétrico Ou Canhão eletromagnético É isso aí Era o canhão que se eu não me engano Aquele povo lá do eixo de 1940 Tava Se envolvendo Complicado Complicado História Ali ele tá rindo Mas eu quero ver Vou colocar a tradução melhor É que ele traduziu Pelo Gugli É claro Pelo Gugli Pelo Gugli Vamos lá O Patinho O Creagrietas E o Bombardier Vamos lá Patinho É o sapo martelo Aí você fala assim Não existe Existe Por que martelo? Adivinha Ele evita uma fura dele É A Leana que inventou esses nomes Fásia É que nem a Júri Ti Pupô É isso que eu ia falar O que é a Júri Ti Pupô? É uma criança Foi lá e nomeou A Pomba O cientista estava assim Hum Que espécie de Pomba Interessante Como que eu devo chamar? Aí entrava do filho do lado É Pupô Ah Júri Ti Pupô É isso aí É basicamente Eu sei que é por causa do A cada terceiro feitiço lançado Ganha um de mana Mais mana de feitiço Ou a mana normal? Evento Elite Loja Elite Evento Loja Eu vou nesse Elite aqui Que eu acho melhor O Bardier Não Aí você me lasca Amigão E de novo Olha que eles tem Estatísticas a menos Tá Não Cremador Nome de posição Ó Ah Nerfaram a velocidade dele Não gostei Eu já falei Isso lembra muito Tetris Tetris Spear É o feixe Não é aquele É o feixe Para de ser burro Ah São 12 Uh oh Peraí Como é que é? Ah tá Tá Não Era para ter atordoado um pouquinho É que nós não temos a Sniper Cara A Sniper Ela é extremamente necessária Principalmente na Seição Dei para ele a ideia De colocar o modo Endless Assim que você Fecha o jogo Com uma dificuldade É Incremental Vamos dizer assim O que é muito legal Cara Você chega no final Tal Não Você chega no final E daí Perdemos Eu não vou conseguir ganhar Mesmo essa Seição Né É então Você chega no final A gente juntou um monte de coisa E puff Parou Parou o jogo Assim Eu entendo Senão vai ficar muito OP E outras coisas Acabou Mas Mesmo assim É bem zoadinho Ah Não Ah Sim Porque o dano fatal Nós perdemos 50 Não é muito legal Perder Ah Sério E lá Se vai Mais 50 Cristais Deveria ter Deveria ter juntado Moedinha FG Tá Agora Agora a gente perde Nossa Uma torre Archer Básica Meu Deus É nível 3 Mas Tá Tô louco Ok Ok Então vamos lá 47 Vamos ver Vamos ver Escolha uma carta Do seu baralho Retire todas as cartas Não Evite as duas primeiras vezes Que você sofrerá Sério Pô Nossa Nossa Vé Meu Céu Aí aqui eu perco Né filho Pronto Me arrisquei um pouco Só me arrisquei um pouquinho Ali só Ali tinha a chance De você perder 2 de vida E começar com uma Começar uma luta elite Acima do normal A gente só tinha 1 de vida Então Ah ele pega aqui ainda Ah tá Pessoal se eu estiver falando longe É porque estou numa caverna Não É porque eu estou recostado Encostado Eu estou Sei lá Vai São só 6 Vai Precisamos usar snipers Precisamos do patinho Se abaixa Duck É Pior que duck É se agachar também Ah por que? Não me pergunta Eu não sei É norte americano Enfeitando coisa Que me deve Sei lá As coisas mal bestas Vai fazer o que? Ué Parece que o seu primeiro Cada tiro tem um grande Ah Tá Entendi Uma grande chance De acerto Crítico Gasta nada Nada Não vou gastar nada Pronto Não Não liga Não liga Santo executor Lançador Maric E bombarde Agora só vir aquela carta De a cada turno Invocar uma torreta Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá É O fim incansável A perdição do gigante Cremador E o criagrietas Criagrieta Criagrieta Acho Criagrieta Caraca Essas cartas Que invocam 5, 8, 7, 8, 10 cartas São muito boas Tom Bombadil Apoio aéreo Uh Pulverizador de impacto Causam mais danos Quanto mais inimigos Da saúde Ou seja Quem for médico Enfermeiro Aqui Ele dá bastante dano É isso É isso que eu entendi Você pode falar Se você quiser É isso que eu entendi Olha a nossa pistola Ferroviária Vai falar o que você quiser Não importa É GG É isso que fala Vou criar grieta Não cabe mais ninguém Aqui filho Já foi Já Não cabe mais ninguém Aqui não Eu nem sei Eu nem sei O que tem aqui Só estou colocando As torres Olha o pirata Oh Ele desativou O arqueiro básico Oh meu Deus Ela está off Engraçado que off Pode ser desligado Pode ser E Pode ser desconto E pode ser também Fora do lugar É É o inglês Funator Ok Obtendo uma relíquia Pelúcia canguru Você pode atualizar os cartões De sua mão Para um de mana Hã? Comece cada combate Com três feitiços de mana Uau Tirar mais uma carta A cada rodada Perdeu seis de sorte Soletrar Elixir Elixir Não fera Não Não Elixir spell Spell elixir Seria elixir De magia Só que spell Também é soletrar Não Não cara Você pode atualizar Os cartões De sua mão Para uma mana Não sei Eu posso invocar Duas dessas cartas Não sei Não sei Não Ele vai custar Um de mana É diferente Esse aqui é um dos piores layouts Que tem Tá gente Não Ele vai custar Um de mana É Eu vou pedir Para ele me passar O arquivo de tradução Aí eu dou uma ajeitada Soletrar Não Pelo amor de Deus Tem gente que não vai entender Vamos lá Não Rola de fuego Não perde vidro É mesmo Ascensão 1 Vai que a gente ganha Cara É só 10% De vida Não tem nada demais Até agora Né Ó É Sono plastic Sono plastic Ah Então vamos ver As atualizações Aqui Gente Vamos ver Ah Sério Você mandou Na Steam Ô meu Deus Ah Então São 16 Novos trinkets Isso é um aumento De 34% Considerando Que nós Tivemos 47 anos Brasilian Portugues Translation Essa translação Essa tradução Está numa fase Beta Ok Complete Music Revamp Eu falei Falei que tinha Reduzido Né Astral Dust Progression Mini Rework Opa Interessante E algumas QOLs Então vamos lá Astral Dust Overchanges Changes A grande Foi comprida Cega No resto Tá Então ele aumentou Em 50% O tanto De Dust Que você Completa É Que você Ganha Né Então Completou Um setor Aproximadamente 50% É melhor Como Offers Não Cost De Changes Ah As oferendas Normais Agora custam 100 Para Encantar E não 200 O Buff To Astral Dust Level Então ele aumentou Também A quantidade Que você Ganha Eu tô Lendo Tudo isso Aqui Tá A quantidade Que você Ganha Quando você Vende Né Uma Das Oferendas Astral Dust De Ah Ele Diminuiu Para Poder Tá 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 Agora Vamos Lá Vamos Línea Legacy Máximo De Vida 14 Multiplicador Besteira Red Echo Slack Magic Venetration Tá Vamos Ver Que OL Os Mapas Agora Tem Background Legal Aprimorou A animação De Dano Agora Ele Mostra Ascensão Lá No Topo Que É O Que Vocês Estão Vendo Ali No Canto Superior Ali Meio Para Esquerda Agora O Jogo Lembra Ascensão Que Você Ultimamente Selecionou Ok A Modificação Do Boss Que Desabilita A Primeira Torre Que Você Colocou Foi Removida Ou Seja Tem Um Modificador De Elite Que Ele Desabilita A Primeira Torre Que Você Coloca Basicamente Você Vai Tomar Dano E Vai Perder Se Tiver Com Pouca Vida Então Ele Removeu Isso Tá Certo E Aqui Removeu Os 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 High Highjackers Das Das Ondas Iniciais É Que Aqui No Caso É Das Ondas Iniciais No Caso Seria Mais ou Menos Pera Seria Mais ou Menos Pra Não Perder Tão Rápido Também Porque Vem Os Inimigos Meio Que Desbalanceados Cara Ficou Muito Bom Muito Bom Muito Bom Legal Gostei Gostei Muito Legal Ah Você É Claro Que Eu Vou Para O Inimigo Ah Que Maravilha Olha Olha Sobre Cragrietas Cragrietas Pra Me Parece Grill Não Sei Tem Bragrina Churrasco Põe o Fulminator Uma Incidiator E a cragrieta Você faz O churrasquinho Aí Falta o Pato Aí Pronto Você põe O sniper No meio Aí Você tem O churrasquinho De torres Olha Que maravilha Essa Aqui São Só Sete Né Aguardar Muita Coisa Aguardar Muita Farte Noite Aê Rapaz Apesar Que a gente Tá regenerando 5 É o que Eu acho Eu vou dar Uma sugestão Pra ele Depois Que deveria Ter o seguinte Uma maneira De você Gastar E aí Mestre Boa tarde Meu cara Seja bem Vindo Uma maneira De você Gastar O Astral Dust Os recursos Que você Pega no Pós E aumentar Valores Básicos É legal Ler Cara É verdade É verdade Claro Que por exemplo Sei lá Custa 500 Pra você Aumentar 1 É 1 Whatever Custa 500 Mas você Ainda Pode Aumentar A farm Ah não Deve ser Deu Pra ele Maneiro Aí sim É o verdadeiro Roguelite Vai ser Interessante Aí vai ser Bem Interessante Pender 8 de Vida Ah tá Bom O que Nós conseguimos Comece Cara Combate Com Uuu Que lixo Aí vamos Para o evento Ai 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 Ei Os inimigos De causa Dando a Menos Evento Aí Também Não Meu amigo Craguerietos Já tá Dando em área Ah Não Tenho Não Manda Para o Frango Para o Pato Atirador Ele não É o Frango Frango Atirador Não Lica Não Não Lica Não É É Filho A Cremator E a Espingar Eu vou Eu vou Colocar Elas Aqui Outra Coisa Que tem Que Ter Seleção De Inimigos Aí Eu quero Fechar Essa Seição 1 Aham Aqui Tanto Faz Então Mais um De Regeneração De Vida Converte Em Cristais O Dobro Na Quantidade Aumentar A Frequência Conta Das Torres Muito Bom E o Último Chefe Vamos lá É o Último Assim Ele não Falou Colocou A fase 9 Então Eu creio Que eu Seja O Último Ah Aqui Eu não Posso Vacilar Tá Melhor A gente Aguardar A mana Logo De Cara E Não Colocar Torres A Toa Porque Eu quero Ganhar Mais Cristais Pra Ganhar Mais Pronto Colocar Só Uma Torre Que Ataca Rápido Vai Viu Por Que Só Disso Aí Ah Não Vou Colocar O Pato Atirador Não 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 Sinto Muito Pato Atirador Ela É Uma Das Mais Necessitadas As Mais Corectas Toma Vamos Efeitos Efeitos Das Magias Não Quero Você Vou Guardar Maninha Ei Pedro Boa Tarde Seja Bem Vindo Bom Eu Não Vou Ganhar Por Guardar Mais De Quatro De Mana Então Apesar Que Aquele Meio É Eu Vou Evitar Colocar Arqueiro Básico Tá Aí Ótimo Teoricamente Não Precisamos Mais Gastar Mana Tá Cadê a Toei Que a Gente Ganhou Gradarie E Nós Ganhamos Agora Por Vezerador De Impacto Ok É Como Eu Disse Não Quero Gastar Dinheiro A Toa Cadê A Toa Que A Gente Ganhou Meu Filho Cadê Você Não Quer Se Escolher Mais Não Ah Mas Esse Aqui Eu Vou Colocar Negócio 32 Danos Mágicos Aumenta Ok Negócio Agora Eu Quero Ver Eita Ele Vai Invocar Duas Torres Mesmo Ele Invoca Duas Torres Você Tá De Sacanagem Pronto Nem Preciso Mais Gastar Mana Ok Foi Por Pouco Nem Preciso Mais Gastar Mana Isso Eu Quero Os Extratores Sai Daqui A Perdição Do Gigante Erro Diário Vortex O A Railgun É Boa Pra Caramba Só Que Ela É Sozinha Não Dá Não Ah Estou Evocando Algumas Dois Por Que Um Fim Cansado No Nível 3 É Bum Toma Tchau Você Aqui Outra Espingarda Criagrietas E pistola Ferroviária Nível 2 Pistola Ferroviária Aqui A gente Coloca ele Pra voltar Aqui Isso Aqui É Tem O Deviga Ah Isso Aqui Diminui Meu Oh Meu Deus Diminui Minha Mana Diminui Legal É Que Eu Posso Refazer Um De Mana Aqui Eu Vou Perder No Mana Mas Posso Pegar Outro Extrator Desse Ah Falei Oh Outro Frango Atirador Outro Pato Atirador Olha Onde Foi Infuminator Nossa Olha Isso Aqui Terei O que Fazer Invocou Outro Não Deixei Extrator Aqui Invocou O Archer Fuminei Aí Que Legal Nós Estamos Agora Com Deque Maneiro Mas Infelizmente Vai Ter Que Ser Resetado Ionizador E O que Ganhou Santo Executor Por Onde Proteção Estrela Vermelha Meu amigo Se Eles Tem Estrela Vermelha Aqui Acima Da Estrela Amarela Eu Acho Que As Torres Também Poderiam Ter Mais Tiros Mas Mais Para Frente Calma Aliás Está Tranquilo Bombardinha É Muito OP Isso Aqui E Fim Cansável Nível 2 Passos Raros E Perturbador Não tem Nem o O Fazer É Muito Dano Não Vou Gastar 9 De Mana Penso Não É Última Onda Né É O Juggernaut Oi 288 Chefs Derroto Padrões É Padrões Derrotado Putz Não Pay Putz Não Pay Que Chato Aí Por 60 Não vale A pena Mas ele Diminuiu Para 100 É Ele Diminuiu Aqui Para 100 Mas Aqui Manteve Para 800 Né Aí É Complicado Né Fé Você Só Cura 50% De Sua Saúde Máxima No Final De Um Setor Entendi Então Ele Não Vai Incrementando Ah Interessante Mas Beleza Então Pessoal Vou Deixar Esse Vídeo Por Aqui Esse Jogo É Muito Bom Ele Está Aprimorando Bastante Vou Falar Algumas Ideias Para o Desenvolvedor Que Eu Acho Que Vou Ficar Bem Legais Mas Enfim Então Muito Obrigado A todos Por Terem Assistido Dúvidas Críticas Transtões Curtir Compartilhar A Deixem Se Deixem Comentários Vocês Acham Vejo Você Nos Próximos Vídeos Até A Próxima